É hora de Sandra Bezzi aqui no Felíssima, não, e olhem como ela voltou, assim ó, eu tô até desconfiada que tem coisa aí Sandra, não tem nada, olhem como ela tá bem, me conta linda, eu passei uns dias na praia, né, então tem uma bronzeada, minha hora que eu gosto, uma bronzeada, melhor, né, não, e ela vem inspirada com os looks que eu vou mostrar pra vocês, gente, só tem aquele pijaminha maravilhoso pra gente ficar em casa, pra gente passar o final de semana, né, olha que graça, ó, a calça é capre, esse daqui é 100% algodão, é misto, é um misto, é um misto, olha esse aqui, eu trouxe esses dois, que gracinha isso aqui, dá pra usar, mas com certeza, né, então as coisas de inverno, não, olha que amor, não, as coisas da Sandra, gente, tem um diferencial pela qualidade, pela escolha que ela faz, que é tão minuciosa, afinal, são muitos anos de experiência, a Sandra conhece todas as fábricas, é verdade, olha aqui, gente, esse daqui também, esse daqui também é bem, sim, com a camiseta de ribana, que a gente pode usar fora, é, a nossa temperatura anda muito estranha, não é, Sandra, esse daqui, é esse, ó, no rosa antigo, que é uma cor que tá super em alta, né, e esse daqui é muito lindo, mas não pode usar na rua, porque ele é, é muito bonito, não é, uma calça, uma calça, uma calça normal, né, é normal, é uma discolaica, daí, ó, gente, nós temos esse aqui, floral, que já tem mais cara de pijamininha, sim, e esse daqui, o roce, com o amortuamento na frente, né, porque as pessoas que, é, tem mais dificuldade, sim, e o composê dele, na manga, não está bem, né, ela sempre pensa nos detalhes, né, sempre, é, tem que ser uma coisa diferencial, claro, e olha esse aqui, ele tá graça, esse daqui também, ó, a calça em liganete, e a bumbas até em mágna, né, Sandra, é, mas é um liganete, é aquela pele de ovo, se ela tem um pelinho, né, um pelinho em cima, É uma segunda pele, não é? Vamos sentar e conversar um pouquinho. Que a gente já mostrou os produtos. Sandra me diz uma vez. Os chinelinhos. Os chinelinhos, o masculino. As meias. Meias, não é? Aquelas meias pra quem não pode trancar a circulação ou tem um tornozelo mais grossinho. Mais grossinho, não é? A Sandra pensa em tudo. Não é à toa que ela tá há quantos anos que nós tivemos? Uma loja que tinha que falar, Sandrinha. Cinquenta e sete. Cinquenta e sete anos no Moinhos de Vento. Uma loja super tradicional no Moinhos de Vento. E que conhece um produto de qualidade. Porque a gente vê muita coisa, não é Sandra? Se bota na máquina, acabou. E tem os produtos da Sandra, vem contra ela. Vem contra ela. Não diz bota, não entorta a costura. É tudo costurado com algodão. Sim, né? No Overlock. Porque tem fábricas que eles costuram com nylon. Porque daí não precisa trocar a linha. Claro. Aí tu começa a te pinicar, tu não sabe o que que é? É exatamente a costura, né? Claro. Que é costurada com nylon. Não, isso aqui gente, só tocando pra ver o que é a maciez, o que é a delícia pra usar. E a gente se sente super confortável em casa, pronta pro descanso, não é? Pronta pra esvaziar a cabeça, porque nós estamos em tempos que precisamos esvaziar a cabeça. Não é nada como um pisgama na Sandra Tese. A Sandra Tese que fica na galeria Luiz de Vento, que é a galeria mais tradicional. Eu acho que foi a primeira galeria aqui em Porto Alegre, não é? E a loja da Sandra fica em frente a Ramiro, na frente da banca de revista, do lado da lotérica. Bem certinho, né? E adorei tudo aí. Estou com saudade de ti, né? Eu tenho certeza que vocês também estão. Mais de semana que tem essa gruta aqui de volta.